Quem acompanha o cenário competitivo de FIFA sabe que o argentino Gonzalo, Nicolas 99 FC, é referência na região das Américas e um dos melhores ciberatletas do mundo. Pode até ser considerado o Messi do FIFA. Mostrando toda a sua capacidade de concentração e inteligência com a posse de bola, o jogador de 18 anos conquistou, neste domingo, o título no PlayStation 4 do pré-mundial da modalidade, realizado em Amsterdã, na Holanda. Na decisão, ele bateu o alemão Marvin M4RV, gamer de 21 anos contratado do Bayer Leverkusen, por 5 a 3 no placar agregado e, de quebra, garantiu o prêmio de 35 milhares de dólares, 132 milhares de reais. Nicolas 99 FC se emociona ao ganhar a final do PS4. Foto, reprodução, YouTube precisava tirar das costas esse peso de não ganhar um grande torneio e hoje consegui. Estou realmente feliz, todo o esforço que tive gerou sua recompensa, comemorou o argentino no Twitter. Nicolas 99 FC esteve presente entre os melhores jogadores das principais competições de FIFA 18 realizadas até o momento. Ele foi vice-campeão geral na Fute Tempions Cup Barcelona, em janeiro, e semifinalista do PS4 na Fute Tempions Cup Manchester, em abril. Esses foram os dois mundiálitos da atual temporada. Agora, no pré-mundial, faturou o título vencendo todas as 12 séries que disputou e é um dos 16 classificados do PS4 para o Mundial, que será realizado de 2 a 4 de agosto, em Londres, na Inglaterra. A disputa do Xbox em Amsterdã aconteceu entre as últimas segunda e quarta-feira. O alemão Michael, Megabit 1848, gamer do Bosch 1, foi o campeão, enchendo o bolso com 35 milhares de dólares, 132 milhares de reais, também. O Brasil terá dois jogadores no Mundial de FIFA, Josat, Senna do Bonel e Pedro Rezende se classificaram no Xbox One. Eles chegaram até as oitavas de final em Amsterdã, ficando entre os 16 jogadores da plataforma que carimbavam o passaporte para o principal campeonato da temporada. Obrigada.